Funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária estiveram na Alerje para discutir o projeto de lei que cria o plano estadual do sistema penitenciário. Durante a reunião, os servidores apresentaram as reivindicações da categoria e fizeram sugestões para aprimorar o projeto. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado cobrou concursos públicos para suprir o déficit de agentes nas unidades prisionais. O último aconteceu em 2012. Hoje nós temos no efetivo carcerário 56 mil presos e 4 mil agentes penitenciários ativos. Sendo que desses 4.700 agentes penitenciários ativos, só 1.200 estão na atividade de fim. Segundo os servidores, o adicional de insalubridade e periculosidade garantido por lei não está sendo pago a todos os profissionais e o valor é insuficiente. Eles também cobram auxílios para alimentação e planos de saúde, além do envio à ALERJ do plano de cargos, carreiras e salários. A superintendente da CEAP afirmou que o plano está sendo reestruturado pela secretaria e que será enviado para votação na ALERJ. Estamos trabalhando nisso. O próximo passo é ir para a Procuradoria-Geral do Estado, posteriormente para a intervenção, que encaminhará a ALERJ para votação. E, com certeza, espero que aprovação. Para a representante do Conselho Regional de Psicologia, o hiperencarceiramento eleva a tensão dentro dos presídios, o que prejudica tanto os presos quanto os agentes. Nós estamos numa situação extremamente precarizada de todas as formas. Isso tudo aumenta o nível de tensão dentro da unidade. Não há ser humano, uma questão de dignidade humana, não há ser humano que suporte viver numa cela que caiba 30, conviver com 100. O autor do projeto de lei, deputado André Lazzarone, pretende realizar outros encontros para voltar a discutir o tema antes de apresentar a proposta. Nossa ideia é juntar e arregimentar pessoas que possam pensar nesse grande plano que nós estamos criando para o sistema penitenciário. Não é somente para os inspetores ou para os servidores, mas também observando o lado do preso, o lado da família, enfim, colocando todo mundo dentro de uma mesma sala para discutir. Nós vamos estar apresentando até o mês de agosto o resultado desse trabalho, chamando para uma nova audiência e apresentando um projeto de lei sobre o sistema penitenciário.